A minha regométrica aqui ó, por que que essa bosta não veio montada né? A minha regométrica ó, por que essa bosta? Vamos começar pelo início, segura Cristiane, aqui é um pão de chocos. Agora nós precisamos das duas peças que nós estávamos fazendo o malabarismo. Duas peças idênticas. É isso? Peças 25. É assim mesmo. Ah! Não, peça esse cliente aí. Preciso de corte, parafuso, para colocar aqui ó. Preciso de corte, parafuso, parafuso, parafuso. Porto, no desculpe. Pintagem estabilizada frontal. Com dois condimentos de corte, para morenas. e para que você se fecha, se encargar ela em cada um. E agora eu gosto de fazer um pouco. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Você quer as portas? Sim. As portas são curvas, né? As portas são... Tem quatro portas, Cristiane. É atrás. Ou não? É o contrário. Tem certinho? Tem. E aí, o que você vai aí agora? Não vai aí. Eu vou fazer assim. Vamos fazer isso, porque... Não é mais fácil fazer isso. Me dá... Ali, ó. Espera. Espera. Toma o seu pirulito. É grande. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, olha Tá aqui Não, eu vou ser a tudo, não, sei que é o pior Tá aqui 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 Ele é tão lindo Não, não, não tira da... Não tira da caminha não, deixa aí, tira, deixa esse aqui Por quê? Tem que ter passado por dentro, né? Passa assim, gente, vai Mas vai sair por aqui, ó, não é só descer não, vai dar Vai, vamos tentar Como é que você está aqui, no verão, como? Vai lá para trás, assim, né? Ou é assim, né? Aqui atrás não tem para a frente, é o lado que tem Porra, tinha descido, a barulha que subiu, não desce Cuidado com o conflito, né? Caralho Será que é aqui, não? Aqui não tem buraco, não Mas é, mas aí, ó, mas aqui parece que é no limite Mas às vezes não tem que ser no limite Viram os buracos certos? Os buracos tem que estar nos lados Aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, tá bom Tomou amor novinho Amor Não tá certo Sabia Porque olha aqui Sabe um pouquinho Tivemos que refazer essa parte 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 Só para quem ajuda Tivemos que refazer essa parte 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 Tempo Tivemos que refazer isso Tivemos que refazer essa parte Tivemos que refazer essa parte